Oi, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Então, hein, eu estou bem, dá para ver, né, com quase um mercado de lombos de Páscoa aqui. Vou aproximar a câmera, pera. Ai, acho que melhorou. Agora eu vou descer um pouquinho. Ai, gente, pera. Ai. Ai. Ai, melhorou. Como vocês estão? Gente, se você me perguntasse, o mês passado, o que você vai fazer na Páscoa, você vai comprar o de Páscoa, eu ia falar, jamais, não vou, eu quero que os mercados se lassem que eu não vou comprar nada. Ai, ontem, acho que foi ontem ou anteontem, não lembro, eu fui no mercado e estava uma promoção absurda. os ovos grandes de 370 gramas, 350 gramas, olha o tamanzão, tamanho da minha cabeça, estava por 27 reais. Ai, o que que eu fiz? Meu relógio. Louquíssimo. Ai, o que que eu fiz? Compramos ovos pra família inteira, vim aqui e falei, mãe, tá, tá esse preço, né? Ela falou, ah, já compra pras crianças, que eu tenho 3 sobrinhos, uma é bebê e não vai comer, né? Então, compramos um pra cada um aqui de casa e pros meus dois sobrinhos. Então, gente, essa é a hora, essa é a oportunidade. Se você tem filho, tem sobrinho, criança, dá uma ida nos mercados, lógico, sempre reprisando, né? Sempre repetindo, com todos os cuidados, com máscara, com álcoolzinho em gel na mão, se você tiver, né? Pra levar no bolso. Mas dá uma ida nos mercados, porque realmente as pessoas não estão interessadas em gastar nesse momento, né? Então, tá tudo muito barato. Ai, eu comprei todos do mesmo. Porque, às vezes, assim, principalmente que eu ia gravar o vídeo, né? Ai, falta de ar. Principalmente que eu ia gravar o vídeo, às vezes o meu sobrinho vê que eu comprei outro tipo, meu sobrinho, um deles tem 5 aninhos, aí ele ia falar, por que que comprou diferente? Então, compramos todos iguais pra não ter esse problema, né? Então, eu comprei esse daqui, ó, o Talento. Talento de Avelãs. Chocolate ao leite com Avelã. Mas, lembrando que no mercado, eu fui no Proença aqui de Catanduva, tá? Não é merchan, não é publi. Deus, olha, fosse bom, né? Se fosse, né? Mas não é. Então, eu comprei esse daqui, só que tinha Kit Kat, tinha o sonho de valsa, tinha serenata de amor. Ô, mãe, que só cuidado com a janela, que a safada pula. Mas só se ela for aí, senão não. Safada, no caso, a minha gata. Então, tinha serenata de amor, tinha uns com bichinhos. Não eram só aqueles ovos de Páscoa de chocolate hidrogenado, não, viu? Porque, às vezes, fala, ah, 24 reais, 25 reais, mas também era aquele ruim. Não era ruim. É dessas marcas conhecidas mesmo. Então, eu não ia abrir o meu ovo agora. Mas eu vou abrir pra mostrar pra vocês, tá? Não vou comer, porque são 9 horas da manhã e eu tô gravando esse... Morreu o coração. Eu tô gravando agora, porque nós vamos sair e já vamos levar pros meus sobrinhos. Então, vamos lá. Eu acho que o ano passado eu não comprei ovo. Comprei, mãe? Compramos? Comprou? Eu comprei da Cacau Show pros meus sobrinhos. Inclusive, na Cacau Show também tá a promoção, viu? O primeiro é inteiro, o valor. Depois, o segundo é 30% e o terceiro é com 50%. Só que eu fiz as contas comprando os... Um, dois, três... Comprando os cinco, não ia dar o valor baixo que deu no mercado, tá? Então, ele é assim, bem embaladinho. Tcharam! Ai, olha aí. Que bonitinho. Não, isso porque a gente já não tá comendo pouco, né? Já não está comendo pouco nessa quarentena. Deus que nos abençoe e nos ajude quando tudo isso passar. Deus que nos abençoe. E como tá vocês aí na casa de vocês, com as crianças? Eu quero saber como tá tudo aí. Hein? Hein? Ai, eu não queria rasgar o meu papel alumínio. Ó, minha mão também tá lavada, tá? O tempo todo tá lavando, né? Você só ouve isso em todo lugar. Lava a mão, álcool gel. Lava a mão, álcool gel, álcool gel. Lava a mão. Então, é isso aí. Então, ó. Ovaço. Que enorme. Gente, é grandão mesmo, ó. Se vocês tiverem dúvida... Do tamanho da minha cabeça mesmo. Se vocês tiverem dúvida se o de 350 gramas é grande, é grande. Então, ele é assim, ó. Ele vem com um avelãs por dentro. Tá vendo? Então, você morde, quebra ele. Ele vem com um avelã por dentro. E vem... Ai, meu Deus. Tá derretendo aqui, ó. E vem com uma barra... Barra... Barrainha. E vem com uma barrinha do talento de avelã também, tá? Esse não é de brinquedo, tudo. Mas as minhas crianças... As minhas crianças, gente. Os meus prims são as minhas crianças. Aline, me dá licença? Então, tá bom. Então, tá bom. As minhas crianças... Não ligam tanto pra isso, gente. É chocolate mesmo, né? E outra. No momento que a gente tá... Qualquer lembrancinha, qualquer carinho que você fizer pros seus familiares, pras suas crianças... Vai ser de muito... Agora a gente embala bem bonito. Ó. Bem... Bem igual tava, né? É super bem-vindo, né? Um carinho, tudo. E mesmo que não seja um super ovo de marca, né? Hum... Chocolate. Que não seja um super ovo de marca ou... Não importa, gente. O que importa agora é a nossa união. É mostrar que a gente tá ali. Mostrar que a gente lembrou, sabe? Porque... Tá difícil, né? Não vamos falar que tá fácil, que tá brincadeira. Que não tá. Tá todo mundo no mesmo barco. Literalmente, todo mundo. No mesmo barco. Então, foi muito legal poder... Comprar pra família toda. Num valor bem mais baixo. Porque um ovo desse, com certeza, seria uns 30, 40... Não, 30 não. 30 eu paguei, né? Que eu paguei 27. Seria uns 45, 50. De boa, gente. Seria mesmo. Porque esse daqui, nesse tamanho, eu paguei 55 cada um o ano passado. Então, eu tô fazendo o vídeo pra vocês, pra vocês aproveitarem. Sabe? Minha irmã tá se matando. No quarto. Então, pra vocês aproveitarem mesmo. Dá uma andadinha nos maiores mercados. Porque mercados maiores fazem mais promoções, né? Então, dá uma andadinha aí. Que com certeza... Pode passar. Ah, minha mãe tá falando. O que você abriu, você deixa pra você. Tá bonitinha. Não, lógico. Pode deixar. Ah lá, meu irmão. Com certeza. Não, eu nem quebrei nada. Porque eu quero abrir com todo mundo aqui de casa. Mas foi só pra mostrar pra vocês. E retornando... Se aí na sua cidade tiver mercados maiores, tipo... Maiores, né? Proença, Mufato, Extra. São maiores potências. Então, eles conseguem fazer maiores promoções. Dá uma olhadinha lá. Que se você conseguir comprar um ovo, tudo... Com certeza a criança vai amar a criança. As crianças aqui de casa têm 60, 40 e 30 anos. Então, tudo criança. As crianças vão amar, tá? Mas é isso. E é o que eu falo. Não precisa ser desse tamanho. Não precisa também ser dessa marca. O que importa é o carinho e a atenção que a gente tem. E me fala aí se você vai ou não comprar ovo de páscoa. Que eu quero saber. A minha mão tá grudando de chocolate. Culpa de vocês. Gente, ó. Aproveita, baixa aqui e curte o vídeo pra mim. Porque... Pra me ajudar, né? Por quê? Só pra me ajudar. Porque se você curtir o YouTube, entrega o meu vídeo pra mais pessoas. E me ajuda o... O canal... E ajuda o meu canal a ser mais divulgado. Tá bom? É... E é isso, né? Eu tô trazendo... Tô tentando trazer vídeos aqui um dia sim, um dia não. Pra realmente distrair vocês. E pra gente bater papo aqui nos comentários. Se você também quiser e tiver Instagram, pode me seguir. Arroba Evelyn Carmelin. Vou deixar aqui embaixo pra vocês, tá? E é isso. Não esquece de comentar qual chocolate você gosta mais. Você gosta amargo? Você gosta leite? Você gosta com castanhas? Você gosta sem nada? Você tem sobrinhos? Você não tem sobrinhos? Então... Comenta aí que eu quero saber. Eu tô suando a bigoda. Porque essa luz aqui, ela esquenta demais. Então... É isso aí. Ah, outra coisa. Se você chegou nesse vídeo... Se você chegou no canal por esse vídeo, se inscreva aqui e ative seu sininho. Que sempre que eu mandar um vídeo pra vocês, o YouTube te entrega aí no celular. Então, vamos ver se eu consigo embrulhar igual tava? Com certeza não, né? Beleza absoluta que não. Calma aí. Não posso ter nenhum. Aqui. Jamais, né, gente? Jamais. Olha aí, ele tá bonito. Nossa, ele tá maravilhoso. Ixi. Tô indo olhando melhor que os caras de lá, ó. Dá duas voltas. Dá um laço bem bonito. O laço já não fica, né? Assim. E... E cola. Aí, pronto. Ó, tá... Igualzinho. Tá igualzinho. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E força. Vamos orar. Vamos ter fé. Que isso vai passar logo, logo. E a gente vai voltar com muito mais conteúdo. Muito mais alegria aqui nos vídeos. Tá bom? Enquanto isso, vamos se distraindo como a gente pode. Tchau. Um beijo. Fica com Deus. Tchau. Tchau.